Anitta é chamada de vadia e massacra rapper internacional. Os nobres, trata-se de Jung, rapper internacional e produtor que tentou atacar Anitta e levou uma resposta atravessada da funkeira. No meio de seu perfil oficial, a funkeira detonou o músico e deu uma lição de moral no astro. O bate-boca aconteceu no Twitter na madrugada dessa sexta-feira. Essas vadias estão aqui, espalhando tudo na internet por milhares de liu, quando elas acariciam fazendo quadruplicar, fazendo algo que realmente envolve talento e inteligência. Mas elas não são tão espertas, então elas desrespeitam qualquer homem que possa ajudá-las e vão para o pau comer coxos locais. Disparou o rapper contra a cantora. Mas meus nobres, Anitta não deixou barato e deu resposta. Vadia, vai fazer a porra do seu dinheiro e calha a boca. Ou você pode ir estudar antes de falar sobre mim, para que você possa aprender alguma merda de verdade. E aí meus nobres, qual a opinião de vocês diante dessa treta de milhões? A opinião é que você já sabe, pode deixar nos comentários e aproveita para nos seguir para mais informações.